E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo beleza? Pessoal, então estamos aí hoje com esse cardan aí, ó Esse cardanzão aí, ó Duas palas, certo? Esse cardan nós vamos trocar a cruzeta aqui, ó Essa cruzeta aqui tá com folga, tá batendo, ó Ó, tem folga nela Então nós vamos tirar essa cruzeta e vamos botar uma outra Vou botar uma nakata aí Pra aguentar a pressão do apalão, né? Então pessoal, aqui tem as cintas e eu já tirei fora, ó Tem as travas Eu já tirei fora Então, agora eu vou bater isso aí, vou tirar isso aí Pra nós podermos colocar a cruzeta, ó Olha que coisa mais linda, ó Então é essa cruzeta, ó Quando começa a estralar o cardan, quando bota uma marcha, anda pra frente Cada vez que vai arrancar o da ré, ele dá um estralo É isso aqui que tá gasto Então essa cruzeta tem que ir Não pode estar estralando, né? Ela é enrolamentada aqui, ó As quatro pontas E é pra poder articular o cardan com a suspensão, né? Do veículo E aqui vem as travinhas novas Essas travinhas nós vamos botar aqui no lugar Então eu vou tirar aqui Ela agora, eu vou instalar a cruzeta nova Pra vocês verem como é que vai ficar Então pessoal, ó Já tirei uma cruzeta do apalão Aí olha pra vocês verem aqui, ó Três pontas da cruzeta, ó Estão limpinhas Parecendo o cromo até, digamos assim, né? Essa aqui tá bem preta, ó E ali tem um baita de um desgaste, ó Se vocês observarem, ó Tá dando pra ver, ó Então, ó Removemos a cruzeta Essa cruzeta tá Três pontas Razoáveis e uma destruída Então agora vamos botar a cruzeta nova no lugar Isso aqui são os rolamentos, ó Com os retentores Que tem aí, ó Entendeu? Então os retentoresinho tampa Pra não entrar areia dentro do rolamento, né? Então pessoal, ó Veja a diferença de uma cruzeta pra outra Essa aqui é a cruzeta velha Essa aqui é a cruzeta nova, né? Olha como é que é as pontas aí, ó Certo? Então Essa ponta aí, ó Encaixa aqueles rolamentinhos ali, ó Esse rolamentinho encaixa ali Isso aqui eu guardo a pó Pra não entrar sujeira dentro da cruzeta, né? Pra não entrar areia e pó Pra não vir danificar a cruzeta depois, né? Então agora a gente vai colocá-la no lugar E já na sequência eu mostro pra vocês Ela é instalada nas duas partes aqui do cardan, né? Que ela vai ficar aqui, ó Certo? Então pessoal, ó Já trocada a cruzeta, ó Cruzeta no lugar Certo? Justinha Então pessoal, ó Essa é a trava que tem que travar os rolamentinhos Sempre certifique que essa trava esteja Certinho no vinco Pra ela não sair Pra não dar problema na cruzeta, né? E eu sempre antes de montar a cruzeta também Eu engraxo ela Eu boto mais graxa do que vem nos rolamentos, né? Eu boto sempre um pouquinho de graxa a mais nos rolamentos Então é isso aí, ó Já no lugar Agora é só nós botar embaixo do carro E fazer funcionar e dar aquela volta, né? Então quem gostou do vídeo Deixa aquele like pra nós Obrigado a todos que estão visualizando Se inscrevendo no nosso canal aí, ó Grande abraço a todos E um bom final de semana Fui!